Adeus! Boa viagem! Obrigado! Vários cientistas europeus estão reunidos na Universidade da Beira Interior para criar os sistemas de propulsão do futuro. A UBI, sediada na Covilhã, lidera mesmo o Projeto Internacional de Investigação CROP que vai permitir criar aeronaves tão manobráveis como o helicóptero e rápidas, como os aviões, recorrendo à propulsão cicloidal. Até os aviões a jato podem tornar-se obsoletos. A Universidade da Beira Interior lidera um consórcio europeu de cientistas industriais que estuda a aplicação dos propulsores cicloidais em diversos tipos de veículos aéreos. Neste sistema, as pás rodam e oscilam sobre elas próprias, imitando a forma de propulsão da cauda das baleias. Nós conseguiremos com este sistema, se ele for viável, como esperamos e acreditamos que ele venha a ser, passar a ter um helicóptero, não um helicóptero convencional, mas um ciclorotor que consegue, digamos, descolar na vertical como um helicóptero, mas consegue atingir velocidades muito maiores do que mesmo os atuais helicópteros de maior desempenho. Na reunião inicial são conhecidos os parceiros liderados pela Universidade da Covilhã, duas empresas, uma austríaca e outra alemã, e três universidades, de Bolonha e de Modena, de Itália, e de Sheffield, de Inglaterra. A investigação em propulsores cicloidais prolonga-se por dois anos, e os parceiros industriais permitem que a tecnologia fique disponível no mercado mais rapidamente. No mundo, apenas três grupos investigam a propulsão cicloidal, um nos Estados Unidos, outro na Coreia do Sul e este na Covilhã. Esta semana vai haver outro kick-off de outro projeto europeu em que somos coordenadores, e acho que o facto de, além de participarmos nesses projetos, estarmos a ser coordenadores dos consórcios, acho que isto mostra a dinâmica que nós, repetindo-me, a dinâmica que nós temos vindo a observar na nossa Universidade em termos de projetos. A captação de investimento europeu compensa as verbas que Portugal não tem disponíveis. No final do projeto CROP, a Universidade da Beira Interior e parceiros terão produzido um sistema de propulsão cicloidal inovador, eficiente e amigo do ambiente, e que, ainda produzido em escala real, consiga transportar pelos ares duas pessoas.